A vitamina C pode fazer pela nossa pele muito mais do que nós imaginamos. Você é capaz de pensar que a vitamina C pode inclusive estimular a diferenciação de células-tronco na nossa pele? Pois é, isso é o que mostrou um recentíssimo estudo publicado em 2017 na revista Stem Cells International, que diz o seguinte Os fatores de transcrição são moléculas sinalizadoras muito conhecidas por regular o funcionamento das células-tronco. No entanto, estudos recentes têm demonstrado que fatores ambientais também são capazes de estimular de maneira crucial as células-tronco, inclusive aquelas da nossa pele. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, tem ganhado um interesse cada vez mais crescente devido às suas múltiplas funções e mecanismos de ação, contribuindo para a homeostasia normal dos tecidos do nosso corpo, inclusive regeneração tecidual. Atuando como um confator enzimático da enzima prolilhidroxilase no retículo endoplasmático, a vitamina C regula a quantidade de colágeno na matriz extracelular da pele humana. Mas também estudos recentes têm demonstrado que a vitamina C exerce um papel-chave na diferenciação de células-tronco mesenquimais. E que mais? Células-tronco são aquelas células que possuem a capacidade de se diferenciar nas células que nós precisamos. Nós sabemos que com a idade, com o avançar dos anos, as células-tronco vão perdendo a capacidade de se diferenciar nas células que nós precisamos. E esse é claro, é um dos mecanismos que leva a doenças, é um dos mecanismos que leva ao envelhecimento. O nosso curso aqui fala de pele, por isso eu estou focando esse estudo na pele. As células-tronco precisam se diferenciar em novos queratinócitos, em novos fibroblastos, para que a gente consiga, para que nós consigamos manter a juventude da nossa pele por muito mais tempo. O que eu achei muito interessante nesse estudo é que ninguém sabia, mas agora foi descoberto, que a vitamina C é capaz de atuar inclusive sobre as células-tronco e não apenas sobre a produção de colágeno, não apenas sobre o clareamento da pele como se imaginava. Veja a conclusão do estudo. A vitamina C aumenta a atividade do DNA e das demetilases de estona, aumentando, melhorando a reprogramação celular somática e estimulando as células-tronco em direção à formação, à diferenciação de células em estado pluripotente. Desta maneira, os cientistas concluem e finalizam esse estudo, dizendo que realmente a vitamina C exerce um papel fundamental na fisiologia das células-tronco da pele. Agora, o que nós podemos fazer então de maneira prática, tendo essa informação? Nós podemos aplicar a vitamina C na nossa pele pelo menos duas vezes ao dia. A melhor forma de vitamina C é o ácido ascórbico, que é a vitamina C pura. E por isso que a Adatina desenvolveu o Puri C20 na versão mousse, que é muito melhor. Por quê? Porque possui 20% de vitamina C pura, de ácido ascórbico puro. Esse ácido ascórbico está micronizado para uma melhor permeação. Você aplicando duas vezes por dia, você tem vitamina C o dia inteiro, quando aplica pela manhã. E quando aplica à noite, tem vitamina C a noite toda. Porque a liberação da forma mousse da Adatina é uma liberação controlada, programada. É uma liberação lenta, que dura várias horas. O Puri C20 mousse possui efeito primer, então ele não vai atrapalhar a sua maquiagem. Ele permite que você aplique a maquiagem por cima, que o seu paciente aplique o fotoprotetor dele por cima. Ou que aplique, inclusive, outros produtos, como cremes hidratantes, cremes com ácido hialurônico. O importante é que a vitamina C vai estar lá, estimulando o colágeno, que é o que a gente já sabia. Clareando a pele, que é o que a gente já sabia. Neutralizando radicais livres, que eu não falei, mas a gente já sabia. E agora, também estimulando a diferenciação das células-tronco. O Puri C20 mousse foi testado. Os voluntários aplicaram o Puri C20 mousse duas vezes ao dia por 14 dias. Em apenas 14 dias, as rugas da glabela já foram sensivelmente reduzidas. O Puri C20 mousse é seco, não contém oleosidade, não contém fragrância e não contém conservantes em sua composição. Então, ainda será um produto ideal para as peles mais sensíveis e para aquelas peles mais intolerantes a conservantes, fragrâncias e etc.